Olá pessoal do canal, esse vídeo aqui é para ajudar um seguidor que pediu para fazer um vídeo de como mandar o SDT da Gate O para a Binance. Eu vou mostrar para ele e para vocês que estão querendo fazer isso, a estratégia que eu utilizo para estar economizando na hora de fazer essa transferência. Então pessoal, qual a minha estratégia? Como a Gate O, ela exige que para fazer transferência de USDT seja no mínimo 50 USDT. Se você tem 10 USDT, não vai ter como você mandar para Binance. Então a minha estratégia é fazer o seguinte, converter esses USDT para HarmonyOne e mandar para Binance HarmonyOne. Por quê? Porque HarmonyOne tem uma taxa muito pouca, muito pequena transferência. Quase que não é nada, quase zero a taxa de transferência. E aí quando chega na Binance, a gente converte para USDT. Então eu vou te mostrar como que eu faço isso na prática. Então vamos lá pessoal, vamos entrar aqui na Binance. Vamos logar. Aqui na Binance pessoal, você clica no menu carteira. aqui você vai clicar em depositar. Aqui em cima você vai digitar o One, que é a moeda HarmonyOne. está aqui ela aqui ó. Clica nela. Aqui pessoal, ele está perguntando qual rede. Vamos escolher a rede Harmony. Está dando congestionada, mas não tem problema pessoal. Ela funciona assim mesmo. Então vamos lá. Vou copiar aqui esse endereço pessoal ó. Copia. Agora que eu já copiei o endereço da carteira, eu venho aqui na Gate.io. Vou logar. Aqui na Gate.io, eu vou clicar no menu carteira, conta e spot. E aqui pessoal, eu vou mostrar para vocês quantas USDTs eu tenho. Olha só, eu tenho 10.94 USDTs. Com esse limite aqui, eu não conseguia mandar para a Binance. Por quê? Porque a Gate.io, valor mínimo de transferência de USDT, você tem que transferir no mínimo 50 USDTs. E como eu só tenho 11, 10.94, não daria. Então o que eu vou fazer? Eu vou converter essas USDTs para One. E como que eu faço isso? Eu volto aqui, venho aqui no menu câmbio, aqui onde está Fine USDT, eu vou digitar On. E aqui pessoal, eu vou escolher aqui ó, On barra USDT. Por que que eu vou escolher isso aqui? Porque eu quero comprar Harmony One com USDT. E aqui pessoal, no book de vendas aqui, esse vermelhinho, eu vou escolher esse primeiro vendedor. E aí eu clico aqui em comprar, confirmar, ok. Ele vai me pedir a minha senha de compra e eu clico em confirmar. Pessoal, essas senhas, todas as senhas que você vai utilizar, a senha de saque, a senha de compra, a senha de log, tudo você vai cadastrar aqui pessoal, ó. Aqui ó, nesse menuzinho aqui. E aqui ó, centro de segurança. Você vai clicar aqui e vai cadastrar todas as suas senhas, correto? Voltando aqui pessoal, vocês podem notar que eu já fiz a compra. Agora, vamos clicar aqui nesse caderninho. Histórico. E vocês vão ver aqui ó, a minha ordem foi executada. Então agora, eu não tenho mais o USDT, eu tenho um Harmony One. Vamos conferir? Clica aqui em carteira, conta a spot. Vamos subir aqui. E vocês notem que agora eu tenho 10,94 de Harmony One. Não tenho mais o USDT. Então agora pessoal, vamos tentar fazer o saque. Como que a gente faz? Aqui pessoal, tem esse botãozinho aqui ó, levantar. Você clica aqui em levantar. Dá um OK nesse alerta. Aqui a rede só tem uma. Então é a One mesmo, que é a mesma que a gente escolheu lá na Binance. Aqui em endereço, eu colo o endereço lá da Binance. Aqui eu posso em descrição, digitar aqui ó, carteira on Binance. Tá? Essa é a carteira da Binance. Da Harmony One. E aqui pessoal, nesse outro menu aqui ó, ele pergunta quanto eu quero. Eu vou digitar aqui ó, tudo. Tudo, tudo. E aí eu clico aqui em levantar. Aqui pessoal, é a parte de segurança. Onde ele pede a palavra passe fundo, que é a senha que a gente tem de log. Aqui ele pede o código de SMS, que vai ser enviado para o seu celular. Aqui o código do e-mail. E aqui pessoal, é o código Google Authenticator. Então vamos lá. Pronto, coloquei todos os códigos. E clico aqui em levantar para o endereço. Agora, vocês já podem ver aqui ó, que o meu saque foi efetuado com sucesso. E está sendo processado. Agora, em questão de alguns minutos, vai cair este valor lá na Binance. Pessoal, já recebi aqui a confirmação ó. E o Reviso 7 Depósito, então ele está dizendo aqui que realmente caiu o depósito lá na Binance. Vamos conferir? Vamos lá. Vamos clicar aqui na Binance. Vamos logar. Venho aqui em carteira. E notem aqui ó, que caiu as 35,75 Harmony One, que dá 50 reais e 60 centavos. Então agora, a estratégia pessoal, é a seguinte. Vamos converter esses One para o SDT. Você vai clicar aqui em Trade. Aqui onde tem BNB e USDT, você vai clicar. Aqui nesse campo de pesquisa, vai digitar On. Vai clicar On barra USDT. Aqui, você vai marcar VENDER, que você quer vender suas One. Quando você vender, você vai receber o SDT. Marca aqui onde tem limite, marca Market. Coloca aqui ó, 100% das suas One. Você quer vender todas as suas One. E clica aqui em VENDER. Pronto pessoal, você já vendeu suas One. Vamos clicar aqui em Carteira. E agora, vocês notem que vocês tem USDT. Então pessoal, é assim que você manda seus USDT da Gate. Ou para Binance, economizando com a taxa de saque. E chegar aqui na Binance, você converte para USDT as suas Harmony One. Espero ter ajudado vocês com a dica. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá. E agora, vamos lá.